E a gente volta agora com mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo dessa vez uma triste notícia agora no mundo da música brasileira, já que recebemos a triste confirmação de que um cantor muito querido acaba de falecer, mas eu já te conto todos os detalhes para você, mas antes disso peço apenas que caso seja novo aqui no canal, já aproveite e se inscreva e nos dê aquela força clicando no like. Agora vamos à notícia. Segundo publicado pelo portal de notícias e informações G1, o cantor lutava contra um câncer no estômago. Ele chegou a ficar internado para tratar a doença, mas infelizmente nessa semana o câncer acabou progredindo e gerou algumas úlceras no órgão do músico. Seu estado de saúde acabou piorando e ele apresentou algumas complicações que acabaram gerando uma hemorragia interna e ele acabou não resistindo. Infelizmente, trazemos com muita tristeza a triste confirmação de que não resistiu e veio falecer aos 42 anos de idade após uma longa luta contra o câncer. Ele que trabalhava como cantor há mais de 20 anos, com inúmeros sucessos como o Anjo Mau, o nosso querido MC Cláudio.